Fala galera, bem-vindo ao Top Sertão No vídeo de hoje Vamos curtir mais um passeio Dessa vez no sítio Muken de Acopiara, Ceará Gostou do vídeo? Deixa o like e compartilha Show! Canal Top Sertão na área Hoje estamos aqui no sítio Muken de Acopiara É o nosso vídeo de hoje Aqui galera Estamos aqui no sítio Muken Vamos mostrar aqui hoje Fazer um passeio e turismo Aqui no sítio Muken de Acopiara Sertãozão Top Aqui Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like para nós Compartilha com os amigos E nós estamos seguindo aqui na pegada Hoje aqui no sítio Muken Estamos se aproximando aqui das primeiras casas E vamos dar início aqui no nosso vídeo Eu pedi de um inscrito aí do canal Que pediu para nós Estar mostrando aqui o sítio Muken E estamos na área aqui Como vocês estão podendo acompanhar Tem uma bela casa aqui Aqui estamos Nas proximidades aqui das primeiras casas E do sítio Muken de Acopiara Logo à frente aqui você acompanha outra casa Estamos aqui nas primeiras casas do sítio Muken Mostrando para vocês Galera que está fora Quer matar saudade da terra Nós estamos aqui no sítio Muken Próximo a Acopiara Mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros Aqui do centro Estamos aqui nas primeiras casas Sertãozão Top aqui Vamos dar seguimento aqui nos passeios Estamos aqui nas primeiras casas Tem umas casas boas aqui Top Sertão Mostrando o Sertão e suas curiosidades Sítio Muken da Acopiara Vamos seguir O Sertão e suas curiosidades Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto